Cultura em Niterói sempre, que tenha mais beiras de livros em Niterói, mais autores. Estamos aqui com esse evento maravilhoso, com muitos autores aqui, muitas pessoas. Tá lindo isso aqui hoje. Olha que maravilha. Olá, tudo bem? Se é autora, qual é o seu nome? Olha aqui, mais uma autora aqui que eu vou gravar para você no canal Foca na Cultura. Olá, sou Cristina Pézio, autora de fantasia e também de literatura infantil juvenil. Vou mostrar aqui. Isso aqui é infantil juvenil, para crianças de 8 a 12 anos. E você pode encontrar no site da editora Bambolê o site da autora. Tá aqui, a Pézio, a cultura. Viu que beleza? O canal Foca na Cultura.